Olha só, supermercados da Inglaterra estão retirando a data de validade de alguns produtos, mas essa notícia está sendo dada de uma forma muito torta aqui no Brasil, como se isso fosse coisa por luta contra a inflação. Na verdade, não é isso, e o que eles estão fazendo é uma coisa muito positiva, que eu acho que a gente deveria fazer aqui no Brasil também. Esse negócio de data de validade é uma ideia ruim, não funciona isso na prática. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia é como chegou aqui no Brasil a notícia. Em luta contra a inflação, supermercados do Reino Unido tiram data de validade dos alimentos. Varejistas dizem que consumidores podem testar o produto pelo cheiro e meios de comunicação que sugerem consumo de alimentos vencidos. E segundo eles, seria porque a inflação está muito alta. Olha como é que chegou torta a notícia aqui. Bom, a primeira coisa. Quando você vai ver a notícia lá nos Estados Unidos, a história é totalmente diferente. Na verdade, lá eles têm dois tipos de data de validade, o que faz muito mais sentido. Aqui no Brasil tem essa política de data de validade para tudo. Até coisas que não estragam. Tipo café, que é uma coisa que em tese dura um tempão. Você tem que botar data de validade. Tem um monte de produtos que você tem que botar data de validade, mesmo quando são produtos que não estragam com o tempo. A menos que tenha realmente uma embalagem violada, alguma coisa assim, o produto não estraga. No entanto, aqui no Brasil tudo tem data de validade. Lá na Inglaterra, eles usam um modelo diferente. Eles têm dois tipos de data de validade conforme o produto. Então tem o use by, que é use até tal data, ou seja, depois dessa data. Seria realmente uma validade, depois disso não dá para garantir a segurança daquele produto. E o best before date. O que eles estão tirando é o best before, ou seja, é aquele negócio. Não é que o produto fique ruim depois daquela data. É melhor consumido antes daquela data. Mas ele pode ser consumido depois. Não há questão de segurança aí. São produtos que têm uma validade mais longa. Então repara como é que na hora de traduzir isso para o português, o pessoal juntou tudo como se fosse a mesma coisa, como se estivesse acabando com a validade de tudo. E isso é falso. Não é isso que está acontecendo. Eles estão acabando com a data, o best before alguma coisa. Ou seja, é melhor ser consumido antes de. Não é assim, é data de validade. Entendeu? É um conceito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E, então, ou seja, não é que o pessoal aqui não, que você pode testar o produto pelo cheiro. O que eles estão dizendo lá na verdade? Que o best before diz que aquele alimento vai ser melhor consumido até aquela data. Mas a pessoa pode observar, pode consumir. Não vai ter risco para ela consumir aquele produto. Não vai estar na melhor da qualidade. Não vai estar no melhor do frescor. Mas ainda assim vai ser um produto possível de ser consumido. Então, a primeira observação sobre esse troço aqui. O que eles estão fazendo aqui é uma distorção enorme do que realmente está acontecendo. A outra coisa. Por que eles estão fazendo isso? Não. Não é por conta da inflação. É para acabar com o desperdício de alimentos. Porque o que acontece? Quando você tem data de validade, isso acontece aqui no Brasil também, muitos supermercados chegam naquela data e tem que jogar fora. Ela não pode vender produto com a validade vencida. Isso faz com que um monte de produtos que talvez estejam bons ainda para o consumo acabem sendo jogados no lixo à toa. Você está desperdiçando comida. E com toda essa preocupação que o pessoal tem aí ambiental, de não ter desperdício e coisa e tal, para para pensar. Aquele produto, ele gastou energia para ser colhido, gastou energia para ser processado, gastou energia para ser embalado, ficou lá no supermercado e vai ser jogado fora? Vai virar lixo? Ou seja, ainda vai gastar energia para ser tratado no lixo? Ou seja, realmente é um desperdício enorme. E muitas vezes a gente sabe que essas datas de validade são colocadas em datas seguras. Por quê? O fato é que você tem uma variação grande na prática. Antigamente, e isso ainda é a verdade, ainda é como funciona na maior parte do mundo, você não tinha data de validade. Ok, como é que as pessoas morriam com isso? Não. Acidente pode acontecer, mas a maior parte das vezes, se você vê que o leite está estragado, você sente o cheiro do leite e você sabe que ele está estragado. Se você pega um presunto que passou da validade, você sente o cheiro, que o leite está estragado. A verdade é que as pessoas percebem isso. O nosso organismo foi feito para perceber isso, porque data de validade é um negócio que existe moderno, meu amigo. Durante toda a história humana, a gente consumiu alimento, a gente tinha que ser capaz de cheirar o alimento para saber se ele estava bom ou não. Então, a gente sabe fazer isso. E o que acontece nesse caso? Como o fabricante tem que botar uma data segura, ele acaba botando uma validade pequena. Então, como resultado disso, muita coisa que ainda poderia ser consumida depois da validade acaba sendo jogada no lixo. Então, repara, tem vários erros nessa reportagem aqui. Primeiro que não foi para a inflação. A inflação lá está alta, é verdade. Eles estão com uma série de medidas contra a inflação, mas isso daqui particularmente não foi. O objetivo é acabar com o desperdício de alimentos. É uma coisa bem nobre. Outra coisa que lembra que data de validade, aqui no Brasil a gente só tem uma coisa, data de validade. Isso lá na Inglaterra não é assim. Você tem duas alternativas. Você tem a data de validade e tem o melhor consumido até, é esse melhor consumido até que eles estão acabando lá nos supermercados lá na Inglaterra para evitar desperdício de alimento. Agora, como libertário, eu tenho que deixar claro para vocês, eu acho que esse negócio de data de liberdade como um todo é um erro. Não deveria ter data de liberdade em nada. Sim, basta você testar produto pelo cheiro. O ser humano foi feito para isso. Nós desenvolvemos habilidades para descobrir que um produto está estragado por anos e anos, senão a gente não teria chegado até aqui. A gente sabe fazer, confia no seu cheiro. E o que acontece com data de validade é que você acaba jogando um monte de produto de boa qualidade fora, desperdiçando uma energia enorme com esse tipo de coisa. Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que tinha que acabar mesmo com a data de validade de todos os produtos. Não tinha que ter isso. A pessoa compra. E eu aqui em casa, eu até brigo muito com meus filhos, porque eles nasceram na época, numa era que já tinha produto de validade, e aí ficam achando que, não, deu validade e tem que jogar no lixo. Não, que porra é essa? Não, vamos jogar no lixo nada. Se tá cheirando bem, se tá bom, vamos consumir, pô. Não vamos jogar no lixo esse troço, não. Bringam pra mim com a caramba. Eu nasci numa época que não tinha essa, não tinha data de validade. Eu tô acostumado a ver esse tipo de coisa. Repara como é que não tem problema isso. Você é capaz de saber se um produto tá bom ou não, né? Então, eu só vou acabar com isso totalmente. Agora, o que tá acontecendo no Reino Unido não é bem o que tá sendo noticiado aqui. Primeiro que não é pela inflação, e depois que não é de qualquer produto, não é qualquer data de validade. É apenas o melhor consumir antes de. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí